Acordei Acordei De novo sem você Sem seu sorriso lindo Resumindo estou perdido Perdi você Perdi você E pensei Na minha vida sem você Sem seu carinho Sem seus beijos Sem seus passos Sem seus braços Estou sozinho Sem caminho Perdi você Volte amor Eu não Não suporto mais Esse castigo Não fico mais Um dia sem você Aqui comigo Volte amor Eu não Não fico mais Castigo Não fico mais Um dia sem você Aqui comigo Não fico mais Não fico mais